Olá Mundo! Estamos de volta em mais um episódio do nosso Detonado, então agora eu vou comprar alguns stats para ele. Vamos ver Rail Balance, Manual Balance, Switch, Lending, Velocidade é bom, Wall-E, Hang-Time... Não dá pra comprar mais, então tudo bem. Vocês têm algum dinheiro pra comprar skate? Pronto James, você já tem um skate novo. Então agora vamos para Escola 2, que é o nível do Pro Skater 2, então vamos ver as missões. Pontuação, DVD secreto, Skate, Roll Pass, Roll Call, Flip no Roof Gap, Wall Ride... Certo. Então vamos fazer essas missões. Esse nível eu me lembro melhor do que o outro, porque eu joguei o Pro Skater 2 muito mais do que o primeiro. Então eu acho que esse nível vai ser até um pouco mais fácil do que o outro pra mim. Errou! Mas é aquele negócio né, eu lembro onde estão as coisas, mas eu não sei se eu vou conseguir completar elas em 2 minutos, mas vamos lá. Ou não? Volta James, que isso? Errou! Ah, que isso? Eu dei Wall Ride! Aí! Deixa eu derrubar esse post. Aqui o negócio é louco, mas tem que derrubar os post mesmo, tem que dar grind neles porque, né... Aqui é um dos roll call... Droga! Não! Desce! Deixa eu ver se esse daqui vai dar. Deu! Aqui é um dos roll call... Deixa eu acabar com mais esse sininho aqui... Por que, James? Double Ride nesses negócios? Aqui mais um... Beleza... Go! Nossa, aquele era o único roll call que eu lembro onde ficava. Esse é que edição, não é possível. Não é. Ah tá, aqui é outro. Mais um roll call... Ah, agora eu não lembro onde fica o outro. Ah, que raiva! Não! Onde fica o outro roll call? Ahhhh... Tenho que fazer um combo aqui pra power score. Aí. Então, eu não fiz nada nessa run. Que vergonha. Então, nessa run aqui eu vou pegar os Hall Pass. Esse aqui. Onde estão os Hall Passes? Parece que tem um aqui. Não, aqui não tem. Tem! Oh! 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 Onde estarão os outros hall passers? Vamos ver. A fita secreta fica aqui de cima de onde eu tô, mas eu não sei se vou conseguir pegar agora. O pulo dele não tá muito bom ainda. Eu vou tentar, vai. Então agora eu vou usar o resto dessa run só pra terminar a pontuação alta. Vamos lá. Beleza, agora o tempo pode acabar em paz. Então agora eu vou fazer roll call e skate. Não sei se vai dar pra fazer os dois, mas um deles vai dar. Primeiro roll call, beleza. Eu acho que eu consegui abrir a porta da escola, não sei. Tem mais um roll call. Um sininho aqui. Ah, não deu, não deu. Não, não abri a porta da escola, tá aí. É, pra aqueles que não sabem, dá pra abrir as portas pra dentro do ginásio da escola. Se você der grind em um corrimão específico que eu não lembro qual é. Eu acho que é o da frente da porta ali. Se você der grind no exato momento que o sino tocar, você vai abrir a porta pro ginásio. Lá não tem nada, mas é um easter egg legal. Então, sei lá. Fiz todos os roll call, agora faltam as letras da palavra skate. Nossa, ele tá muito lento. Não dá pra pegar fita ainda. Fita não, DVD. Ah, DVD na fita, moça. Segura. Vou ver, o T e o game estão lá embaixo, então vamos lá. Onde está o T? Vamos pegar o T. Beleza. Aqui está o E. Fizemos o nosso objetivo nessa rodada. Então, vou esperar o tempo acabar. Então, falta o DVD, os cinco sinos e o dinheiro. Vou descer por aqui. Parece ser mais fácil. Eu vou tentar, de novo, pegar o DVD. Vamos ver o que dá. Ou não? É assim não dá, né moça? Vamos lá. Ah, agora deu. Aí, beleza. Se você der grind em uma daquelas bandeiras, você vai entrar na área secreta do nível. Se eu não me engano, tem dinheiro lá. Eu realmente não lembro. Então, vamos lá. Foi mais um sino. Ah, tem mais um sininho ali. Eu não lembrava dele aqui. Bom que agora eu vi. Falta mais esse. Ahaha, por quê? Agora é o último sino. Eu realmente não lembro onde ele está. Ah, encontrei. Então, beleza. O último sino. Agora só falta o dinheiro. Tem um ali. Tempo, por favor, me ajuda. Beleza. Nossa, que queda linda! Então, agora só falta o dinheiro. Vamos lá. Porque todos precisamos de dinheiro. Big drop, beleza. Mais dinheiro. Tem mais dinheiro ali. Nossa, eu consegui pegar? Que louco! Mais um dinheirinho aqui. Tem dinheiro lá em cima também. Vou lá pegar agora. Outro segredinho do nível. Outro segredinho. Olha só. Isso aqui dá 100 dólares. Isso colabora, né James? Vamos lá. Nessa velocidade ninguém vai pra lugar nenhum. Outro segredinho. Outro segredinho. Beleza, eu não lembro onde está o resto do dinheiro. Vai ter que dar certo isso daqui. Quero que essa seja a minha última run. Ah é, tem mais esse aqui em cima. Vai, vai. Aí, deu certo. Então vamos lá na áreazinha secreta agora. Vai ter mais duas notas. Aí vai ficar faltando uma que eu não sei qual é. Aqui, beleza. Beleza. Brandzinho pra pegar a velocidade. Aí. Bandeira, 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 bandeira. Yeah, I don't wanna hear it. Vamos lá. Não, 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 não. Uh, quase. Então, beleza. Só falta uma nota. Se eu lembrar qual nota é talvez eu tenha que pegar. Mas eu sinceramente não lembro qual nota é. Hum, eu acho que eu sei qual é. Vamos ver. Aí, deu certo. Então, vou cair como de costume no final de todo o run. Todas as missões da Escola 2 feitas. E é isso, pessoal. Não se esqueça de deixar aquele seu lindo like bonitão. Que ele com certeza vai me ajudar muito. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal pra saber sempre que vai sair o próximo episódio. Já que eu não tenho nenhuma boa rotina pra poder estar postando esses vídeos. Eu não sei quando que eu posto, quando que eu não posto eles. Então, por favor, se inscreva. E você vai tá me ajudando bastante. Vai tá me motivando, me deixando mais feliz. E é isso, pessoal. Aqui é Rog. Desligando.